entre as pessoas, eu declaro aberta esta sessão da Academia Sergipana de Letras, nomeando a confreira Jane Guimarães para nos assessorar na secretaria, também desse nascimento da produção da sessão, então, Cris Souza também, a ata da sessão anterior já foi postada nos grupos da Academia e do MAC, e eu pergunto se tem alguma impugnação a ser feita à ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, eu declaro aberta, eu declaro aprovada a sessão, a ata da sessão anterior. As crônicas da semana foram as seguintes. Canal de Xinguó, considerações sobre a necessidade urgente de sua execução. É uma crônica publicada pelo confrari acadêmico Antônio Porfírio de Matos Neto, e ele também, no decorrer da semana, ele também publicou outras crônicas. Povoado Alagadiço, no contexto da história do cangaço e da religiosidade, e outra é o Museu do Cangaço e a preservação da memória cultural. Portanto, foram três, portanto, foram três crônicas publicadas pelo confrade Antônio Porfírio de Matos Neto. Vladimir Souza Cavalho publicou Admirável Mundo do Ginádio. Antônio Carlos Sobral Souza publicou Testes Rápidos para o Novo Coronavírus. E Patrícia Verônica, Garantia do princípio da isonomia na comunicação entre os hipossuficientes e os advogados da TIC. É um tema de direito que estuda esse princípio da comunicação e o princípio constitucional da isonomia. E foram publicadas também fotos de autoria do nosso confrade Jorge Carvalho do Nascimento, no seu passeio ao sul do país, especialmente na Serra do Rio do Rastro, que é uma obra fantástica do governador Espiridião Amin, em Santa Catarina, e que dá acesso do litoral até o sopé da Serra e da Chapada catarinense, lá nessa região de Lauro Miller e São Joaquim, de uma altitude extraordinária. Eu conheço essa estrada, já estive com Luzia, com Disse, com Juliana, com os netos, passeando nessa região e é uma visão admirável, fantástica mesmo. Outras fotos fantásticas foram as enviadas pelos nossos confrades, Luiz Eduardo Costa, da Academia Sergipana de Letras, e de Eliane Moraes, a sua esposa, da Academia Sergipana de Educação. Fotos do Belvedere, da Cachoeira de Paulo Afonso, do volumoso de água da Cachoeira de Paulo Afonso. Para mim, acho que é da área da primeira hidrelétrica aqui naquela região. Eu visitei esse Belvedere com um grande e fraterno amigo que se imortalizou no veneralato da loja maçônica Cotenguiba, Carlos Telles Sattler. Eu era advogado da White Martins, e ele era o gerente regional da White Martins. Isso lá nos idos de 1972, 1973, portanto. Estavam construindo a PA Quadro, Paulo Afonso Quadro. E eu fui com ele visitar essa parte aí, que é a parte originária da Cachoeira de Complexo de Paulo Afonso. E lá, como hoje ainda tem, historicamente, estão lá as imagens ainda da primeiríssima, da pioneira hidrelétrica, usina de Delmiro Gouveia, que, aproveitando a força da água do rio São Francisco, ele fazia movimentar a sua indústria no município de Pedras, que hoje recebe o nome de Delmiro Gouveia. São imagens do Brasil fantástico, do Brasil grandioso. Nas efemérides da academia, nós temos aqui, no dia 7, foi inaugurada a rádio Aperipê de Sergipe, ZYD2, em 1939, no governo do interventor federal do Estado, doutor Eronides Ferreira de Carvalho. Foi instituída essa rádio, foi a primeira, a pioneira, a rádio difusão de Sergipe, e que durou por muitos anos, como única, foi criada pelo Decreto-Lei 171. Em 1944, passou a ser denominada de Rádio Difusora de Sergipe, PRJ6. Quem tem muita memória dessa rádio, quem conhece muito da história da rádio difusora, é a confreira e acadêmica secretária-geral da academia, Marlene Alves Calumbi, que foi diretora desse empreendimento estatal por muitos anos. No dia 7 também, em 1802, a freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo passou à categoria de vila. E hoje essa freguesia que transformou-se em povoado e hoje é a cidade de Propriar. E foi instalada pelo então arcebispo primaz da Bahia, Dom Sebastião Monteiro Davide, e do ouvidor-geral de Sergipe, e doutor Antônio Pereira, de Magalhães Passos. Aniversário também do propriaense e membro da Academia Sergipana de Letras e fundador da Academia Propriaense de Letras, da qual já foi o seu presidente, o acadêmico Marcos Mello. Em 1834, o Conselho da Província criou a freguesia de Nossa Senhora de Santana de Simão Dias. A povoação surgiu nas matas do Caiçá, onde se estabeleceu Simão Dias francês, procedente da região de Itabaiana, fugindo das invasões holandesas em Sergipe. Em 1939, através do decreto 171, era criado também pelo governo de Aeronides de Carvalho o departamento de divulgação do estado de Sergipe, vinculado ao gabinete civil. aqui já é na interventoria federal de Aeronides de Carvalho, seguindo, era o DIEP, seguindo o DIP, que era o órgão federal da ditadura de VAR. No dia 8, nasceu em Aracaju, em 1944, o jornalista Ivan Macedo Valencia, licenciado em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, iniciou-se no jornalismo em 1958, no jornal Gazeta de Sergipe, como repórter de rua. Quando foi diretor da imprensa oficial de Sergipe, renovou e modernizou a empresa, transformando-a em empresa pública, sob a denominação de Serviços Gráficos de Sergipe. Sergipe foi o fundador da primeira videolocadora de Aracaju. Ivan tem sofrido problemas de saúde, ultimamente. Ivan foi meu colega no Instituto, D. José Tomás, colega de carteira, como se dizia antigamente, que as carteiras eram carteiras duplas, e nós nos sentávamos um ao lado do outro. E tem sido, assim, um grande confrade, não só no jornalismo, como no campo da vida cultural de Sergipe. É uma das personalidades representativas da imprensa da nossa terra. No dia 8, em 1900, nascia, agora que é o grande problema, que uns falam em exúpero, mas eu prefiro acompanhar a professora Ofenísia Freire, exúpero de Santana Monteiro. Foi jornalista, poeta e cronista. Atuou como auxiliar de gabinete no governo Aeroníder de Carvalho, foi diretor da imprensa oficial do Estado e diretor do Departamento de Educação. Seus primeiros versos foram publicados no jornal A Razão, da cidade distante, onde ele residia. Escrevia por prazer íntimo. Ocupou a cadeira número 16 da Academia Sergipana de Letras, tendo sido sucedido pela própria Ofenísia Freire. Em 1885, no dia 8, nascia em Vila Cristina, atual cidade de Cristinápolis, o professor Bernardino José de Souza, jurisconsulto, historiador, professor, deputado à Assembleia do Estado por dois mandatos, ministro do Tribunal de Contas da República, professor catedrático de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Bahia. Escreveu o acadêmico, nomenclatura geográfica, leituras geográficas, a gramática geográfica da Bahia e a sua grande obra, o Pau Brasil na História Nacional. Inclusive, que foi reeditado recentemente sobre os auspícios do Tribunal de Contas do Estado, a partir do trabalho, nesse sentido, do acadêmico e conselheiro Carlos Pina de Assis, e que eu fui indicado para ser o organizador dessa obra que foi comemorativa aos 50 anos do Tribunal de Contas do Estado, publicada pela editora gráfica da Bahia. Em Salvador, no dia 8, nascia, em 1943, o saudoso e mortal Estácio Bahia Guimarães, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia e em administração de empresas pela Universidade de Brasília. Estreou como poeta com o seu livro Respingos, uma coletânea de mais de 100 poemas. Era também artista plástico com trabalhos selecionados para exposições e ocupou a cadeira número 29 da Academia Sérgio Pana de Leia. No dia 8, também, em 1926, era inaugurado o mercado público municipal no governo de Gravi Cardoso, o mercado o mercado Mudeiro, também conhecido como Mercado Velho. Depois, passou a receber o nome do mercado Antônio Franco. É o primeiro grande mercado de Aracaju. Chama a atenção o monumento de Sete Candelados, que fica à frente daquele monumento, que antigamente aquela praça dos Sete Candelados era uma pracinha, era a Praça Misael Mendonça, que foi um dos combatentes contra o integralismo. Mas, salvo engano, esse nome desapareceu, já não se usa mais como Misael Mendonça. Mas, felizmente, os Sete Candelados estão lá. Eu ontem mesmo passei e verifiquei que estão em perfeito estado de conservação. Ali também, no mercado público municipal, tem uma torre central onde há o relógio. Aquele relógio foi adquirido na época no Rio de Janeiro pelo intendente municipal Humnaldo de Santa Flor Cardoso, também é um dos fundadores da Academia Sergipana de Letras. Contou com... Sim, essa é uma história. Para a construção desse mercado municipal, o governador Grave Cardoso contou com investimentos do empresário Antônio Franco, que deu... Com esses recursos foi tocada a segunda parte da obra do mercado. Em contrapartida, o empresário, que era empresário da indústria texto e da indústria açucareira no município de Riachuelo, em contrapartida, ele foi beneficiado com incentivos fiscais do governo de Sergipo. No dia 9, em 1813, era criada a freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Capela, desmembrada de Pé do Banco. Pé do Banco é atual Siriri. Sua origem deve-se à instalação de uma capela no local, nas terras do tabuleiro da cruz, que atraía colonos devido à beleza das festas religiosas ali realizadas. Quem pode nos dar maiores detalhes sobre a fundação de Capela e se procedem a essas informações, é o nosso confrade, aqui presente, Edson Vida, da Academia Capelense de Letras e nosso confrade no Movimento Cultural, Antônio Garcia. No dia 10, nascia em Itabaianinha, Sergipe, em 1850, no Engenho Periquito, Guilherme de Souza Campos, bacharel em Direito pela Faculdade do Recife, foi promotor público na comarca de Lagarto e juiz municipal em Jeremuabo, na Bahia, desembargador do Tribunal da Relação de Sergipe, do qual foi presidente. Foi presidente do Estado de Sergipe de 1905 a 1908, deposto por força policial favorável a Fausto Cardoso e reabilitado ao cargo por Rodrigues Alves, então, presidente da República. Guilherme de Campos foi também senador de 1909 a 1917. Colaborou com o jornal O Guarani, editado em Aracaju, entre 1878 e 1887. No dia 10, nasceu em Lagarto em 1944 Luiz Antônio Barreto, jornalista, folclorista, crítico literário, historiógrafo e poeta. Suas publicações A Arte Segipana, Tobias Barreto, A Abolição da Escravatura e a Organização da Sociedade, 100 Anos de História, Um Novo Entendimento ao Folclore, são importantes títulos que contribuem para a pesquisa de estudantes e para a divulgação da cultura segipana. Luiz Antônio ocupou a cadeira número 23 da Academia Segipana de Leia. No dia 11, nascia em 1872, no Higênio Oiteiro do Meio, município de Capela, Manuel Raimundo de Mero, sacerdote na Arquidiocese da Bahia. E foi e foi sagrado bispo em 1915. Joaquim Maurício Cardoso, que também pertenceu à Academia Segipana de Letras, foi fundador da cadeira número 21, nasceu em instância em 1872, onde fez os seus primeiros estudos. Depois, matriculou-se na escola militar, combatendo ao lado de Floriano Peixoto. Em 1898, foi nomeado escrevente da Inspetoria de Higiene Pública do Estado. Inaugurou a Instação Telegráfica de Bukim em Sergipe, orador oficial e fundador do Clube Literário de Estância em Sergipe. Publicou Alvoradas, onde descreve cenas sergipanas e a novela Os Nobres da Casa Vermelha. Dirigiu o jornal O Porvir com o pseudônimo de Absalão. contribuiu com outros jornais instanciando Sul de Sergipe e Sereno e no Jornal de Sergipe em Aracaju. Ele foi o fundador da cadeira número 21 da Academia Sergipana de Leia. Em 12 também, mas em 1893, foi realizado o primeiro carnaval de Rua de Aracaju, inspiração do tenente Henrique Silva, com grupo de foliões com Clarins e Zabumbas. Em 13, em 1869, era inaugurada a primeira cadeia de Aracaju. E também era inaugurada em 1904, o Teatro Carlos Gomes, que foi sucedido pelo Teatro Rio Branco, pelo Cine Teatro Rio Branco. No dia 14, em 1906, nasceu na cidade de Riachuelo, em Sergipe, Gonçalo Hollenberg Leite, bachareloso pela Faculdade de Direito de Minas Gerais, em 1927, promotor de justiça, político e professor. Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe, sendo titulado a cadeira Direito Civil. Também foi fundador da Faculdade Católica de Filosofia. Ocupou a cadeira número 23 da Academia Sergipana de Letras. No dia, também no dia 14, em 1889, nasceu Antônio Manuel de Carvalho Neto, bacharel pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, foi deputado estadual, deputado federal, foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe e da Academia Sergipana de Letras, foi venerável da loja maçônica Cotenguiba e foi uma das personalidades da vida cultural de Sergipe. Publicou advogado, mérito advogado, publicou publicou vidas perdidas, afirmações do Direito, cinzas da província, advogados, entre outros títulos. Ele ocupou a academia, a cadeira número 25 da Academia Sergipana de Letras. Ele também foi presidente da Academia Sergipana de Letras. Em Aquidaban, em 1927, nascia Arcelino Pedro Guimarães, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, defensor público, jurista e filósofo. Publicou tudo sobre o verbo, gramática teórica da língua portuguesa e no universo do direito. Ele escreveu processo cautelar, direito comercial aplicado, manual de petições, da proteção dos menores e outros compêndios de grande importância. Ele produzia compêndios de direito e de forma didática. Tomou posse na Academia Sergipana de Letras no dia 18 de março de 1998 e ocupou a cadeira número 12. Em 1971, também no dia 14, aconteceu a sagração de Dom Luciano José Cabral Duarte como arcebispo de Aracaju, em sucessão a Dom José Vicente Itágua. E, no dia 26 de... No dia 16, nasceu em Campo Redondo, município de Rosário do Catete, em Sergipe, Augusto Menar Gomes, Militar Revolucionário e Político. Liderou em Sergipe duas revoltas tenentistas com a colaboração do Eurípides Esteves de Lima e chegou a ser interventor em Sergipe e realizou uma obra na sua interventoria, uma obra admirável para aquela época. criou o primeiro Jardim de Infância em Sergipe e que foi administrado por muitos anos pela professora Isabel Tiuba, professora dos mais idosos estudantes do Jardim de Infância. construiu o canal Santa Maria, ele também, o canal do Rio Pomunga, foi assim, um grande idealizador. Com o apoio do ministro José Américo de Almeida, no governo Getúlio Vargas, construiu a ponte de Pedra Branca, ligando o sul ao norte do estado de Sergipe e outros empreendimentos públicos de notável importância. Portanto, uma memória que se tem de um grande político em Sergipe. Foi, inclusive, senador da República. São essas as informações do nosso calendário. A palavra está franqueada. Presidente, quando tiver um espaço aí, eu estou disponível. Pode se manifestar, acadêmico Sarapura. Boa tarde, presidente, boa tarde de outros presidentes, visitantes, confrades e confreiras do movimento cultural e da academia. eu tenho falado aqui sobre livros e tenho percebido uma característica interessante que tem surgido muitos livros escritos por escritores da Terra aqui sobre trajetórias de vida. Bastante livros sobre trajetórias de vida que são livros importantes para o futuro. Na verdade, eles estão, essas pessoas estão acendendo luzes sobre o nosso presente, para que os nossos descendentes futuros daqui a cem anos olhem para trás e vejam um passado claro, diferente daquele passado que hoje a gente vê. Quando a gente olha para trás, eu especificamente quando olho para 50 anos, 100 anos atrás, 100 anos atrás, tentando ver se tem alguma coisa registrada sobre a atividade, a vida do lugar que eu vivi, do povo que eu sou, não vejo nada, quase praticamente nada registrado, documentado. Então, com certeza, também por conta dos meios de guardar, de armazenar mais confiáveis a partir agora, digitais, diferente dos meios que sempre se guardou, papel suscetível a qualquer humidade e a qualquer labareda. Então, esses meios agora são eternos, quer dizer, espero que sejam eternos, esperamos que sejam eternos. Então, eu gostaria de, a exemplo de, eu falei sobre a casa que só tinha janela de Aderbal Bastos Barroso, que é um escritor espetacular, que escreve muito bem, a escrita dele é gostosa e ele fala sobre as beiradas do Rio São Francisco, sempre. Ele é de Neópolis, é o presidente da academia. Falei sobre passo a passo dos caminhos que trilhei de Hélio de Souza Oliveira, falei de uma vida de Vitórias de Manuel Mendonça, falei de Arrojado e outros mais, Arrojado de Eliseu Oliveira, dono das lojas Guanabara, faleceu precocemente. E hoje eu vou falar rapidamente sobre trilha do Cipoal, que é de Gilberto Oliveira, que é um professor da cidade de região de Itabaiana, da cidade de Mairador. Então, Gilberto é filho de uma das filhas de Itabaiana, se não diretamente, mas com certeza descendente da velha loba de desmembramentos anteriores, dele é do Cipoal, que é o livro dele, é um romance ambientado em sua terra, que ele troca de nome, mas não de personalidade, e também ambientado nesse Brasil, que é acolhedor e perverso ao mesmo tempo. Os personagens são gente da gente, que a gente sente isso, figuras familiares, apesar de pertencerem em alguns segmentos do livro a outro universo. As histórias descorridas parecem relembranças nossas também e fluem gostosas, segurando o leitor, mesmo o leitor apressado. Ele cita, os 15 anos de minha visão, a minha visão do mundo se restringia apenas ao município de Pedra da Jacinta e algumas localidades além de seus limites, o que era comum, na verdade, porque todo menino, especialmente os meninos das cidadinhas pequenas e dos sítios do interior, e quando o rádio mal chegava e os professores eram rudes mestres imitados à tabuada e ao soletramento de palavras e o garajamento dos próprios nomes, era um clima que permitia que isso fosse a percepção dos meninos sobre o mundo. E um dia, o bando de Lampião, ou de Asseclas, cruzou os caminhos do lugar provocando assombração. Sempre Lampião aparece nesses livros de uma maneira ou de outra, fugazmente, ou para ficar um tempo, e o povo de Maradou, ou de Pedra da Jacinta, como é o nome do lugar que ele escolheu para nomear sua terra, a sua maconda onde Marques se escondeu onde pôde, tentando escapar do fascínio do sanguinário. Fascínio do sanguinário. Estou me perdendo aqui porque ainda sou fraco nesse negócio de mexer com a parte digital do mundo. quando eu trabalhei a minha vida inteira nesse mundo, e sou cada vez mais surpreendido por uma novidade, por um gancho, por uma armadilha que eu não sei desarmar. Quando o inverno chegou com rigor, o mentrasto tomou conta dos terreiros, os lamaçais inundaram as estradas, os mosquitos borrachudos caíram em cima da professorinha. E aquela pele fina, as pernas torneadas não iriam suportar. e o sonho de estudar, todo menino tem e ele tinha muito, viraria um pesadelo. Ou não? Quem sabe ela resistisse? Os rádios de pilha falavam que o homem andou na face da lua. Ninguém acreditou, era mentira pura, falar é fácil. E dona Tolentina desviou o fio da discórdia para um ponto que ninguém ainda pensara. Já pensou se esse tal comece buchada estragada? Coitados de nós, a caganeira do céu emporcalhando as plantações de tudo mais. Foi protesto da molecada, José pegou a fonte e se dirigiu ao campinho dos peladeiros. Arrancou as traves e as cortou em pedaços. Pegou o arado e passou sobre o terreno e falou para todos nós, campo plantado de batata dá mais lucro e menos desavença. E mandaram-me subir depois em um pilar do forno. Lá li o primeiro cordel que me entregaram. A chegada de Lampião no inferno foi uma festa. E já me preparava para ler O Mundo, o segundo, o encontro de Cantão de Fogo e Pedro Malazarte e então avisaram que a chuva passara e devíamos ir embora. Peguei o caminhão Paulo de Arara para São Paulo como todos do meu top e condição faziam e ao descer do ônibus na rodoviária e ao descer do caminhão na rodoviária de São Paulo um táxi não conduziu a rua do gasômetro no Brás. Outra vida se iniciava para mim. Tinha 15 anos e nada sabia de uma cidade grande. Íamos à festa de um amigo de Gilvan íamos à festa e um amigo de Gilvan apareceu com fusquinha. Entramos todos e o motorista desligou o motor. Gilvan perguntou o que acontecera e ele falou que não transportava preto. Tivemos que descer e fomos de ônibus. novos amigos, novos valores, outras privações. E assim, nessa batida bem natural, indo aos mínimos detalhes algumas vezes, ferindo e encantando, o narrador revela um mundo pitoresco, singelo, envolvente, que logo é o nosso mundo também. em 1983, Gilberto fez vestibular para o curso de letras da UFIS e deixou São Paulo pedir missão do banco onde era caixa executivo. Estiveram em São Paulo desde 1972. Estabeleciam-se na terra natal para nunca mais sair. Formou-se e foi professor no Colégio São José, primeiro grau do projeto do Somem e no Colégio Estadual Joaquim Cardoso, onde também foi coordenador pedagógico. Aposentou-se em 2014 e agora lê livros e escreve. Dívida do Cipoal é um romance autobiográfico que é a popeia de nosso povo em busca de um bom lugar para viver nesse Brasil acolhedor e perverso, repetindo. E também para ter um pé de citar Pássara do Entardecer, que você precisa ler. Muito obrigado. Desculpe o gaguejamento aqui. Nada, acadêmico Taracura. Fiquei só surpreendido com as suas palavras iniciais, com referência ao problema do livro em Sergipe e da conservação do livro. Eu acredito mesmo que um pouco do livro que a gente tinha, das produções que se tinha aqui antes desse momento editorial que a gente está vivendo, se dá as próprias dificuldades da época. A primeira dificuldade é que o povo era analfabeto. Certo? A grande, grande quantidade de pessoas não tinha acesso ao livro nem ao jornal porque não tinham a leitura. As pessoas que tinham a leitura eram pessoas já privilegiadas. Eu mesmo posso considerar assim que, de grande importância, as publicações aqui em Sergipe que não eram publicações sergipanas, quer dizer, os autores eram sergipanos, mas sempre eram publicadas fora daqui, na Bahia, em Salvador, no Recife e muitos no Rio de Janeiro. Eu aqui mesmo, assim, levado pelas suas palavras, eu fui ver mesmo aqui uma publicação muito importante para o Sergipanos, não só daquela época como o de hoje, publicada pela Papelaria Brasil. Essa Papelaria Brasil era no Rio de Janeiro. uma publicação de 1919, aqui, A Capitania de Sergipe e Suas Ouvidorias de Ivo do Prado, quer dizer, era um compêndio, existia, não eram só os opúsculos que eram publicados, que se publicavam muito na época, os opúsculos, as conferências, se publicavam as conferências ou transformavam as conferências que eram pronunciadas no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e as transformavam em os opúsculos que eram distribuídos entre os leitores. Outro livro também importante da vida cultural de Sergipe é o álbum de Sergipe, de Clodomir Silva, comemorativo aos 100 anos de Sergipe. Ele foi publicado em 1920. Então, eu vejo assim que, no passado, muito se publicou, agora, sendo que era mais para as publicações, principalmente as publicações oficiais. E a circulação também era pouca, era só para aquelas pessoas mais interessadas. A industrialização do livro, tenho já me reportado isso em algumas conferências, algumas palestras, em alguns momentos assim, que se trata sobre o livro, a industrialização do livro no Brasil só se dá na segunda centúria do século passado. Em Sergipe, nós vamos ver a publicação do livro mais massificada é com a Livraria Regina, com os incentivos da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, que era, na época, dirigida por José Carlos de Souza e do professor João Porta. E aí, quem mais publicou por aí? Dom Luciano José Cabral Duarte, com aqueles seus livros sobre as suas viagens internacionais, principalmente quando ele cobriu o Vaticano II como repórter da revista O Cruzeiro. Deus é Verde de Jorge de Oliveira Neto, também é outra publicação dessa época. Ari Oswaldo Figueiredo, com A Vida que Conta, não é só para se falar esses mais próximos que foram autores da Academia Cajueiro dos Papagaios de Garcia Moreno, e muitos publicaram poemas e romances como Mário Cabral também. Então, é assim, eu acho que a gente tem que se fixar muito ainda na literatura impressa, que é como aquele monólogo que disse sempre, declama de Frei Beto sobre a importância e a perpetuação do livro como mídia impressa. porque essa mídia que você falou, você falou inicialmente a mídia de internet, esse é o grande problema, porque não só o vírus, como também desaparecem essas escritas da internet, aquelas que você guarda em disquetes que já não tem mais nem leitor nos computadores para disquete, já não está tendo mais nem leitor para pendrive. Então, tudo isso dificulta, de certa forma, o problema da escrita. E eu acho que ainda nós teremos que perpetuar a escrita através do livro. Eu ainda tenho essa opinião. Eu acredito que essa geração, esse momento em que a gente vive, ainda vai se... e aí é o exemplo do que você acabou de dizer, quer dizer, você falou que foi um contraponto, aí eu acredito mais na sua palavra como um contraponto. Você falou na mídia da informática, da internet, mas se fixou na mídia do livro, do livro que deu acesso a pessoas, hoje, a pessoas publicarem. e o livro de uma certa forma de uns dez anos para cá, aqui em Sergipe, vamos dizer, mais próximo de uns cinco anos para cá, com a atuação e com o trabalho de Joselito Miranda, o livro aqui, entre nós, tem circulado. Eu acho que eu penso que a gente pode trilhar por esse caminho. Não sei se foi ao alcance do que você estava querendo dizer. Perfeitamente. O senhor falou a mesma coisa que eu, de certa forma, com outras palavras, falei. Quer dizer, o que eu vejo como benéfico nesse momento atual não é só a quantidade de livros que está sendo publicado, que é muito, que vai possibilitar que esse futuro, que no futuro as pessoas tenham uma documentação maior, não tem nem dúvida sobre esse momento que a gente vive hoje por conta desses livros e que a mídia onde o material escrito vai ficar guardado, mesmo que não seja publicado em e-books e tudo mais, ele é um meio magnético resistente, muito mais do que o papel, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, não. Isso aí, não é o que eu que digo, é a vida que diz sobre o fato de a gente estar sendo ultrapassado pelo estadar que a cada momento se surpreendendo com descobertas novas fazer a evolução, uma hora para outra tem a fita cassete, depois vem o langplay, depois nada disso presta mais, tem uma coisa no computador, vem o 5, tinha o 5 e 14, depois vem o esquete, o pendrive, hoje tem as nuvens, de uma hora para outra a nuvem pode ser que seja também descontinuada e jogue fora no lixo um monte de ouro, mas existe, tem que existir da gente, considerando que a gente vive num mundo diferente do passado, o acompanhamento da tecnologia, se o meu Super 8 não vai ser lido mais, não vai ser projetado mais, porque não tem projetor, nem tem, nem tem, não tem projetor e o computador não lê o Super 8, a gente vai ter que arrumar uma maneira de transformar ou perdê-lo, quer dizer, individualmente ou no caso, você falou em Joselito, Miranda, outras personalidades como Joselito se estabeleçam para fazer essa migração das mídias de uma maneira que não prejudique o incauto como eu que sou e como outras pessoas são também. Mas não se pode negar que a qualidade dos meios magnéticos, eles são, por conta de não estarem sujeitos da nuvem, por conta de não estar sujeitos às intempéries da natureza, ao fogo e à água, que aqui em casa, por exemplo, e em outras bibliotecas, como eu sei de algumas, que perderam livros, acervos por conta de inundação. Não vai acontecer com o meu computador, se ele encher de água, eu consigo recuperar no dia seguinte um a outro computador em algum lugar todo o meu acervo. Essas coisas aí que eu acho que a gente está coincidindo do ponto de vista que eu coloquei, ele caminha em cima do ponto de vista que você colocou, que o senhor colocou. a palavra está com o acadêmico José Anselmo de Oliveira. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas as confreiras, todos os confrades, pessoal do MAC, visitantes. Eu gostaria, presidente, de fazer uma breve leitura do prefácio que escrevi para o livro já publicado na nossa confreira Ana Medina, cujo título é Escritos Otonais. E passo a fazer a leitura agora. Eu começo assim, abro aspas e digo o escritor não é aquele que escreve bem, mas aquele sujeito que tem histórias e faz o leitor viajar dentro dele. É, de certa forma, um contrabandista de almas. Fecho aspas. Esse é um texto do escritor moçambicano Mia Culto. Este não é o caso da escritura e acadêmica Ana Maria Fonseca Medina, pois escreve muito bem, domina o vernáculo e o discurso narrativo. Como diz o escritor moçambicano Mia Culto, Ana Medina faz o leitor viajar em suas crônicas. Neste seu novo livro, a autora reúne escritos diversos que se tornam um mosaico de sua capacidade de observar e descrever com a elegância de sempre, seja uma análise crítica de um livro ou uma crônica sobre personagens da nossa sociedade e da vida sergipu. Uma das características da escritura de Ana Maria Medina é o detalhe, o refinamento estilístico e a precisão do Ourives ao elaborar uma joia, de maneira que uma simples observação recebe o mesmo tratamento que uma análise literária, com o cuidado do lapidador de pedras preciosas. A escrita leve e que prende a atenção do leitor, desvelando em suave prosa a vida e a obra de muitos dos nossos escritores e poetas, como é o caso do poeta, crítico de cinema e escritor Alberto Carvalho. O livro é um passeio sobre pessoas e fatos ligados à autora e à sergina. A exemplo do mestre Mário Cabral, do inesquecível roteiro de Aracaju, a homenagem através de prefácio à obra da saudosa acadêmica Ofenísia Freire, a história do padre Libi, acadêmico correspondente da Academia Sergipana de Letras e com um serviço prestado à comunidade Porto do Mato no município de Estância. Ana Medina é uma atenta organizadora da obra e um dos mais importantes oradores sacros de Sergipe. Aqui me refiro ao acerbispo Dom Luciano Duarte que não poderia ficar de fora desses escritos, especialmente quando o autor organizou as Cartas do Alemã, correspondência do ilustre sacerdote e um dos responsáveis pela implantação da Universidade Federal de Sergipe para sua querida irmã Carminha Duarte quando estava na França cursando doutorado na prestigiosa Universidade de Sorbonne. não passa despercebida a arte lírica do acadêmico, poeta, escritor, advogado, professor e padre José Lima de Santana quando analisa o seu redimo índice com a sua magia em transformar as palavras em imagens fotográficas. E por falar em poesia, Ana Medina é uma leitura atenta de poesia. por isso reservem seus escritos a despedida do poeta e acadêmico Eunaldo Costa, o poeta boquiense Gós Duarte e o poeta Ronaldson na geração dos poetas dos anos oitenta que iluminam a poesia sergipana. O bom mesmo é mergulhar nesta viagem pela sociedade sergipana, seus personagens, seus poetas e suas homens. Ana Medina mais uma vez nos presenteia com os escritos que jamais poderiam ficar guardados ou limitados à leitura por poucos. Esses escritos que pecem a vida cultural de Sergipe devem alçar voos longos para que nunca fiquem nos escaninhos da memória da autora, mas sim partilhados com todos. Recomendo a leitura e a imersão nessa obra de beleza estética e de refinamento literário. Esse é o prefácio dessa obra da minha querida amiga nossa compreira Ana Medina. E, presidente, ainda só para concluir, eu queria propor uma moção dirigida, nesse caso, talvez a todas as instituições que cuidam dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. O Brasil viveu, na semana passada, dois episódios tristíssimos. a morte violenta por espancamento de um refugiado do Congo, no Rio de Janeiro, o Moise, na praia da Barra da Tijuca. E, do dia seguinte, um trabalhador também negro foi assassinado quando chegava em sua casa. por um vizinho, um sargento da Marinha, branco, que o confundiu com um bandido exatamente por ser negro. Aqui não é uma questão de política, é uma questão de respeito aos direitos fundamentais mais básicos. A nossa academia tem que prestar um serviço nesse sentido. Minha moção é que a gente possa pedir às autoridades desse país que tomem todas as providências para que fatos dessa natureza não aconteçam mais. Embora isso esteja caindo naquilo que a Hannah Hard já dizia, a banalidade do mal. O mal está sendo tão banal que ninguém liga mais. Quando um preto é assassinado, simplesmente, você é preto. era isso. Obrigado a todos. Acadêmico José Anselmo está deferido o seu pedido e eu o encaminharei ao governador do estado do Rio de Janeiro. Uma moção de pesar ao povo carioca em função desses acontecimentos. Eu acho que seja a autoridade a quem devamos endereçar essa manifestação da academia. Correto? A palavra continua franqueada. Presidente, por gentileza. Professor Anderson, inscreva-se, por favor. Acadêmico Jorge Carvalho. Zé Lima, depois. Presidente Anderson Nascimento, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados e visitantes, membros do MAC e demais pessoas que acompanham esta sessão da Academia Sergipana de Letras. Eu pedi para usar a palavra e inicialmente eu vou acompanhar e me solidarizar com a posição defendida aqui pelo acadêmico José Anselmo de Oliveira me somando à decisão tomada pelo presidente Anderson Nascimento que deferiu o requerimento do acadêmico Anselmo. Acredito que foi feliz a solicitação do acadêmico Anselmo e muito feliz a decisão do presidente Anderson Nascimento ao deferi-lo. Queria também registrar com muita alegria o lançamento no dia de hoje às 18 horas na Biblioteca Pública Epifânio Dória daqui a pouco daqui a pouco inclusive eu estarei me dirigindo para lá do livro Medidas de Mim o livro Medidas de Mim é um livro de autoria do professor José Antônio da Costa Melo saudoso professor de muitas gerações de sergipanos grande cultor da língua portuguesa e o livro é publicado sob os auspícios da família do professor José Antônio da Costa Melo da sua viúva Nildete e das suas filhas Nadilge Celiana Anaceli José Antônio e Luciana em comemoração ao centenário de nascimento do professor José Antônio da Costa Melo que transcorre este ano Medidas de Mim é um livro de poemas escritos pelo professor José Antônio da Costa Melo entre os anos de 1950 e 1970 poemas que até agora estavam inéditos e a família num gesto de grandeza vai destinar o valor arrecadado com a venda dos livros ao centro comunitário José Antônio da Costa Melo que é um centro comunitário localizado no bairro Rosa Maria no município de São Cristóvão me parece que inclusive organizado pelo Lions Club o centro comunitário José Antônio da Costa Melo o professor José Antônio da Costa Melo não custa lembrar foi um importante quadro do ensino público e também do ensino privado do estado de Sergipe na segunda metade do século XX a partir dos anos 50 até os anos 80 o início dos anos 80 o professor José Antônio da Costa Melo atuou é um homem que prestou um serviço inestimável ao ensino público do estado de Sergipe professor de língua portuguesa do Ateneu Sergipense de escolas municipais como o colégio estadual presidente Vargas também de escolas particulares como o colégio Nossa Senhora de Lourdes e o colégio patrocínio de São José e de outras instituições escolares do estado de Sergipe além de registrar o lançamento desse livro como acadêmico que sou membro da academia sergipana de letras também o faço como membro da academia e presidente da academia sergipana de educação posto que o professor José Antônio da Costa Mello é patrono de uma das cadeiras da academia sergipana de educação por isso eu queria registrar aqui na academia sergipana de letras e aplaudir me regozijar com a academia e requerer ao presidente Anderson Nascimento que seja encaminhado à família um voto de louvor pela celebração dos 100 anos de nascimento do professor José Antônio da Costa Mello e pelo lançamento desse livro era isso que eu queria comunicar na sessão de hoje senhor presidente senhoras senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos muito importante a sua manifestação realmente o professor José Antônio foi uma das personalidades do ensino em Sergipe foi também meu professor de latim no Ateneu professor de filosofia também no Ateneu então foi assim grandiosa a sua a sua participação no magistério a propósito a doutora Nildet me pediu certa ocasião que eu fizesse um depoimento sobre o livro que acaba o excelência acaba de comentar então eu fiz assim dentro de uma linha que eu sempre executo comecei a escrever esses prefácios e essas achegas no livro do acadêmico José Lima Santana para jamais esquecer dizendo assim quem é o autor é a pessoa que está assim a publicar o seu primeiro livro uma memória do primeiro livro sobre aquela personalidade o poeta compositor orador filantropo e dedicado professor José Antônio da Costa Mello nasceu em 22 de fevereiro de 1922 em Japaratuba Sergipe filho do comerciante Misael Fagundes de Mello e de dona e da professora Honorina Florencia da Costa Mello os seus pais mudaram-se para a cidade de Laranjeiras quando o seu filho ainda estava em tenra idade com eles aprendeu as primeiras letras realizando depois o curso primário na escola Laranjeirense sob a direção da professora Eufrosina Amélia Guimarães mais conhecida como Zizinha Guimarães uma educadora que se notabilizou no ensino responsável pela formação educacional e cultural de várias gerações de sergipano Nesse estabelecimento educacional as crianças eram instruídas nas disciplinas básicas do primário e também em música francês ginástica rítmica e esperando eram ainda incentivadas pela própria professora Zizinha Guimarães a participarem de atividades lúdicas e de peças teatrais musicadas por ela ao piano com essa bagagem cultural José Antônio da Costa Mello aos 13 anos de idade após a conclusão dos seus estudos em Laranjeiras foi matriculado no seminário de Ocesano Sagrado Coração de Jesus onde realizou o curso de Humanidades seguidamente em 1941 ingressou no seminário Arquiepiscopal de Recife para continuar com os seus estudos eclesiásticos e especializar-se em filosofia e teologia matérias que cultivou com muito zelo e proficiência ao lado dessas matérias de ensino ele dedicou-se ao magistério ministrando aulas de latim francês português e literatura no colégio Maristas dos Maristas lá em Pernambuco lá em Recife na escola técnica de comércio e ginásio da Encruzilhada e no colégio salesiano tradicionais instituições de ensino recifenses nessas escolas sempre obteve as melhores referências dos seus diretores e alunos merecendo o reconhecimento da sociedade com diplomas e medalhas honoríficas incentivados por amigos matriculou-se na antiga faculdade de filosofia ciências e letras da universidade católica de Pernambuco graduando-se em filosofia na turma de 1952 já em 1954 retornou para Aracaju vindo a lecionar nos principais estabelecimentos da cidade entre eles o colégio Ateneus Sérgio Pense como vossa excelência citou colégio Tobias Barreto colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora colégio Nossa Senhora de Lourdes escola técnica de comércio colégio Pio X e ginásio Presidente Varga do qual foi seu diretor no magistério superior pontificou na Universidade Federal de Sergipe onde lecionou disciplinas de ciências políticas e de filosofia ilustrando os seus alunos aos estudos brasileiros e nos clássicos greco-romanos ao lado ao lado de tudo isso o professor José Antônio da Costa Mello dedicou-se à poesia desde a sua adolescência compôs poemas românticos líricos e simbolistas nas suas composições poéticas prevalecem os versos livres e não seguindo um padrão de métrica definida o poeta homenageado foge aos padrões clássicos de metrificação para oferecer ao leitor um conjunto de poemas inovadores credenciados e musicais alguns esotéricos outros cívicos sociais e de amor o amor aliás merece sua atenção e figura como principal inspiração no seu extro político ou no seu extropoético mas o poeta José Antônio da Costa Mello seguindo os passos de Cruz e Souza Olavo Bilac e Vinícius de Moraes experimentou também o soneto uma criação poética atribuída atribuída ao literato italiano Francesco Petrarca muito técnica e difícil de ser composta que começa com uma introdução apresentadora do tema seguida de um desenvolvimento das ideias e termina com uma conclusão que aparece no último terceiro essa é em geral estrofe descodificadora de seu significado que com presteza e erudição ele resumiu no poema em elogio a Tobias Barreto grande vulto da filosofia a escrita poética de José Antônio da Costa Melo é agradável simbólica romântica rítmica e sonora ele como estudioso dos clássicos gregos traduziu o sentimento para a sua poética se utilizando de figuras de figuras sonoras e imaginéticas estou feliz em haver sido convidado pela professora Nildete Lobão Melo para prefaciar este livro a quem aplaudo pela família que com ele construiu representada nos filhos José Antônio Celiana Anaceli Luciana e Nadilge filha querida nascida de relacionamento anterior duplamente feliz por poder homenagear o meu professor intelectual e amigo que se mortalizou pela sua amabilidade e pelos seus ensinamentos transmitidos aos seus ouvintes e alunos com muita didática e competência Aracaju 7 de agosto de 2021 foram estas as palavras que eu introduzi esse livro de José Antônio muito obrigado pela atenção dos confrases eu concedo a palavra ao acadêmico José Lima Santana boa tarde seu presidente boa tarde acadêmicos acadêmicas e visitantes eu quero rapidamente presidente falar algumas coisas a respeito do que colocou Saracuri e vossa Alice também colocou sobre essa perspectiva que nós temos hoje de guardar os nossos escritos de forma digital ou de outras maneiras através das mídias que nós temos à mão e mais vossa excelência fez uma lembrança de livros do passado e eu me recordo que na biblioteca paroquial Ceciliano de Andrade aqui em Dores que foi dado o nome pelo Cônico Miguel Monteiro Barbosa daqui a pouco eu falo sobre ele novamente é homenagem a um dorense que foi para o Rio de Janeiro e lá se tornou banqueiro um dos sócios do banco Ardô Andrade e que depois foi vendido junto com outros bancos que formaram o Unibanco por uma pressão do governo militar e alguns bancos menos pequenos foram juntados no chamado Unibanco e na biblioteca Ceciliano Andrade com alguns milhares de volumes nós encontrávamos lá muitos livros de sergipanos do início do século como o Vossan se referiu a alguns deles inclusive a coreografia de Sergipe de Silva Lisboa o quadro coreográfico de Sergipe de Láudalino Freire e vários outros o dicionário de Armindo Guaraná depois numa época mais tarde eu ali também li Oros de Clodoaldo Minha Gente de Clodoaldo Silva o álbum de Sergipe tudo isso eu li nessa biblioteca paroquial Ceciliano Andrade que lamentavelmente alguns padres foram relaxando e a biblioteca acabou evaporando acabou sumindo lamentavelmente mas nós guardamos sim muita coisa em livros claro que o papel o livro quando não se tem o cuidado devido acaba sendo cobrido pelos cupins pelas traças etc mas realmente é preciso ter cuidado também com o que está hoje nos computadores mas agora nós temos que colocar tudo em nuvens como se diz importante mas já que eu falei no Código Miguel quando Vossa Excelência falou nas efemérides e falou em Banhar Gomes eu me lembro que o Código Miguel foi um adepto de Banhar Gomes e combateu com Banhar Gomes inclusive mas a minha avó a mãe do meu pai me falava de Banhar Gomes também em duas fases distintas uma quando ele reuniu o grupo dele em combate etc minha avó disse que tem uma poesiazinha que ela não lembrava completamente mas que dizia assim vem cá Banhar era que fosse um diálogo ele respondia não vou lá não eu só vou quando for vitorioso o meu batalhão mas depois da outra fase que o Banhar perdeu a eleição para o Senado do Senado para o doutor Augusto Leite aí diz que o povo aproveitava uma das marchinhas de carnaval e cantava aqui em Dores assim loirinha loirinha com quem foi que você votou eu votei foi com o Augusto Leite e furei a chapa do interventor então isso minha avó falava essas coisas do Banhar Gomes com relação ao que o Anselmo colocou Ana Medina Anselmo realmente é uma das pessoas que bem escreve com um cuidado vernacular muito grande foi muito bom que você tenha falado sobre isso dessa nossa confeira que é realmente uma ponta de lança das memórias hoje em Sergipe e também eu acho que foi feliz quando colocou esses dois casos acontecidos um em cima do outro no Rio de Janeiro ainda muita coisa a ser debelada sobre essa questão do racismo estrutural um racismo velado sabe lá o que é lamentavelmente eu que sou de uma mistura com você também Anselmo o meu bisavô Joaquim Leite Silva era do Engenho Caissara mas a minha avó filha dele casou com negras e a filha de um senhor de escravo casou com um neto de escravos e mesmo assim em família eu já tive em certos momentos de discriminação racial em família mesmo da família da minha mãe por duas vezes eu senti isso uma vez na minha pele mesmo quando eu fui visitar uma prima uns primos minha mãe em São Paulo que eu não os conhecia todos loiros e Noêmia chamou uma vizinha dela Nazaré para me apresentar e disse Nazaré vinha conhecer o meu primo do norte quando a Nazaré chegou ela me olhou e disse mas Noêmia este bolso destacou pode ser teu primo mas temos o mesmo sangue né a loira Noêmia e o preto Zalim a mesma coisa mas eu quero registrar presidente os demais para finalizar ontem faleceu em Curitiba e a completar 100 anos do dia 3 de julho próximo o tenente Eronides João da Cruz nascido do povoado Barra dos Coqueiros em 1922 e que foi um dos quatro sergipanos que combateram na Itália pela FAB na FEB mas pela aviação três pilotos e o senhor Eronides que era mecânico de avião e nós estamos escrevendo um livro sobre os quatro e a mim como escreveu sobre o senhor Eronides estive com ele em Curitiba no mês de agosto passado aguardavam publicar o livro pela Em Vida mas infelizmente ontem ele faleceu então quero fazer esse registro acredito que o livro pode sair mais alguns meses relatando a trajetória desses quatro sergipanos na segunda guerra mundial repito os quatro três pilotos e um mecânico de avião combatendo na FEB mas pela FAB recém criada na época o Getúlio Vargas em 1943 obrigado presidente obrigado acadêmico depois eu gostaria que vossa excelência me enviasse um endereço de um familiar do tenente Eronides para eu passar o voto de pesar da academia ok a palavra eu concedo ao ao confrade Dida boa tarde professor Anderson presidente da academia Sérgio Pana de Letras a coordenadora do MAC professora Jane Guimarães ao professor Jorge Carvalho presidente da academia Sérgio Pana de Educação demais acadêmicos membros do MAC e visitantes o professor Anderson falou sobre nas efemérides sobre o nove de fevereiro de 1813 quando a paróquia quando a capela de Nossa Senhora da Purificação teve a sua emancipação em relação a pé do banco Siriri como foi citado então foi uma data muito importante para a capela professor Anderson inclusive foi muito comemorado em 2013 os 200 anos da criação da paróquia de Nossa Senhora da Purificação capela que foi fundada em 1735 pelo capitão Luiz Pacheco e a esposa perpétua de Matos França eles compraram um pedaço de terra para construir uma capela porque um filho se tornaria padre então era a intenção deles que quando o filho se ordenasse que eles tivessem a própria capela mas até 1813 o povo de capela comemorava as festas lá em Siriri na época pé do banco muito distante de capela que são em torno de seis léguas capela naquela época até a gente considera que era mais próxima de pé do banco porque enforcados em 1813 hoje Nossa Senhora das Louros ainda pertencia à capela portanto quem saía de enforcados só andaria em torno de três léguas para as festas em Siriri então isso o povo de capela se deslocava com mais mais tempo seis léguas de capela a pé do banco e capela teve então o primeiro padre que foi gratuliano porto um padre que era de uma família polêmica naquela época eles dominavam a igreja e que culminou lá pelos idos da década de 40 do século 19 com o assassinato do juiz de paz José Álvares naquela época inclusive esteve envolvido o patrono da minha cadeira 20 na academia capelense de letras e autor do hino da letra do hino do estado de Sergipe Manoel Joaquim de Oliveira Campos quando ele viveu em capela foi professor de latim e envolvido na política com o grupo do juiz José Álvares ele foi obrigado a sair corrido de capela depois voltou depois não se deu bem mais voltou para Tobias Barreto para Campos na época Campos e foi então o primeiro professor do sábio Tobias Barreto então eu deixo registrado o professor Anderson que realmente em 9 de fevereiro de 1813 capela passou a ter a sua própria paróquia a paróquia de Nossa Senhora da Purificação que hoje sendo um outro prédio uma outra igreja porque a antiga foi demolida nós temos a imponente igreja de Nossa Senhora da Purificação em capela que é considerada uma das mais belas igrejas do nosso estado obrigado professor Anderson muito bem professor Dita pelo seu esclarecimento muito muito importante essa 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 movimentação do povo em torno de de Siriri capela e Nossa Senhora das Dores eu inclusive fui fui juiz aí nessa nessa região fui juiz de Nossa Senhora das Dores por mais de três anos e Siriri era distrito ainda é distrito de Nossa Senhora das Dores e fui juiz substituto por algum tempo de capela e ia sempre a a a procissão de Nossa Senhora da Purificação invariavelmente no dia dois de fevereiro mas desde antes eu 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 ia muito a a capela e era muito bem recebido pelo Monsenhor Heraldo Barbosa uma pessoa de grande valia para a vida religiosa e vida política vida cultural do do nosso estado uma grande uma grande personalidade torcedor do clube esportivo Sergipe né então era era daqueles torcedores de de carteirinha então é isso que eu me lembro muito a palavra continua franqueada doutor Anderson Ginaldo o microfone do senhor está fechado pode falar pode falar depois o senhor me inscreva por favor então muito boa tarde a todos senhores senhoras acadêmicos acadêmicas colegas do MAC é Cris Souza né presidente da Academia Intercultural do Sergipe que apoia também esta sessão minha coordenadora Jana Guimarães doutor Anderson então eu peço a palavra para mostrar aqui dois dois livros mas antes eu gostaria de me somar a fala do acadêmico Anselmo Oliveira e aos demais que já também emitiram opiniões acerca dos dos episódios envolvendo dois cidadãos de cor negra no Brasil de fato eu inclusive ouvia hoje meio dia do programa peripê notícias reportagens né direto das localidades onde aconteceram esses fatos e é muito triste é muito lamentável e o mais triste de tudo é é aquele sentimento que às vezes está tomando conta da sociedade da indiferença né e o Papa Francisco outro dia talvez o padre Zé Lima possa lembrar o documento quando ele vai falar da preocupação e convida os cristãos a não entrarem na onda da globalização da indiferença achar que isso é normal no mundo de hoje é normal e é mais um e é normal e não pode ser né vidas humanas independente da cor da pele importam né mas eu gostaria de ressaltar aqui duas obras literárias a primeira que foi lançada foi entregue no início de no mês de janeiro que é o livro temas de história e educação católica em Sergipe volume 3 né é um livro muito bonito é editado pela criação editora tem como organizadores a doutora Railane Andresa Dias Navarro Barreto e o acadêmico Cláudia Frank Monteiro Santos e eu tenho o privilégio tive o privilégio de participar desta obra com um capítulo inclusive fazendo também parceria né sendo vizinho do acadêmico Jorge Carvalho do Nascimento que também é autor de um dos capítulos desta obra é uma obra muito importante que traz relatos muito bonitos e sobre a religiosidade em Sergipe a educação católica em Sergipe como o patrimônio religioso da cidade de São Cristóvão a história da educação católica em Lagarto entre a cruzada e a semente o ecos do concílio Vaticano II é o seminário maior de Aracaju 26 anos formando padres para a igreja povo de Deus este é o capítulo que eu me pus a escrever juntamente com o padre José Genivaldo Garcia que é paroco da paroca Bom Jesus de Navegantes Sergipe e a formação de Santa Dulce do acadêmico Jorge Carvalho do Nascimento a exemplo do Senhor dos Passos em casa aí o autor fala das romarias virtuais em tempo de pandemia o legado do Instituto de Ocesano da Estância 60 anos educando e evangelizando a família estanciana do padre mestre acadêmico Yuri Ribeiro dos Santos ele é da academia Cristina Paula do Tana de Letras trabalha no bairro Bomfim a instância catolicismo e judaísmo em Sergipe a congregação da senhora de Sion e manifestações religiosas e cultural local por um capítulo da igreja católica em Sergipe e é justamente o capítulo da doutora Raylani Andresa Barreto e sobre formação sacerdotal na chegada do concílio uma experiência sergipana que por sinal o autor também faz uma referência ao livro do acadêmico Saracura Meninos que não queriam ser padres então é um livro com apenas 10 capítulos mas com 230 páginas e se por ventura algum acadêmico algum confrante do marco tiver interesse em adquirir tanto Tana escariz quanto também eu tenho eu tenho comigo a minha cota está à disposição e eu levarei no domicílio dos senhores das senhoras custa apenas 25 reais o outro livro que eu gostaria de falar é um livro que será lançado sexta-feira lá na cidade da Estância eu estou cada vez mais próximo de Estância viu doutor Anderson e doutora Luzia graças a Deus cada vez mais próximo então nós tivemos quando eu morei em Estância década final da década de 70 e início da década de 80 eu juntamente com minha esposa que ainda éramos jovens naquela época fizemos parte do grupo de jovens ligados ligado ao colégio Sagrado Coração de Jesus coordenado pelas irmãs franciscanas irmã Celina e irmã Leda e lá e aí esse grupo fez muitas coisas tinha uma ação social muito bonita e quando foi agora recentemente o grupo completou 45 anos de fundado e eu então tive a ideia e provoquei o pessoal do grupo para a gente fazer um livro para registrar este acontecimento 45 anos do grupo Jai Jai Juventude e Amor Idealismo era o nome do grupo e dessa 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 idealização e dessa provocação nós constituímos uma pequena comissão e daí surgiu o livro Jai Juventude e Amor Idealismo Crônicas de um Grupo de Jovens então nós conseguimos reunir 49 pessoas 49 ex-componentes do Jai e cada um escreveu a sua crônica eu escrevi o histórico do grupo além da minha crônica particular da minha experiência da minha vivência e este livro então saiu a editora Brasil Casual impresso em São Paulo e vai ser lançado sexta-feira na Câmara Municipal da Estância então atenção estancianos sexta-feira dia 11 de fevereiro às 17 horas então assim fazer esse registro e eu estou incentivando a turma a comissão organizadora para considerando o grande número de estancianos que residem em Aracaju e também uma boa parte dos ex-membros do grupo que residem aqui a gente fazer uma sessão de autógrafos aqui também em Aracaju que eu espero que dê certo e oportunamente nós estaremos divulgando então esses meus registros e agradeço pela atenção de todos muito obrigado muito bem Ginaldo meus parabéns pela sua pelo seu trabalho dedicado aí a escrita principalmente a escrita da religiosidade aí da área do cristianismo eu pergunto ao maestro Dida haverá ensaio amanhã do coral sim professor Anderson opa minha garganta amanhã estaremos ensaiando no horário entre 8 e 9 e 30 porque a partir de 10 horas eu já terei um compromisso com outro coral e também nós estamos ainda agora no mar de tranquilidade porque no período do da cantata natalina do nosso concerto de natal ali apertou um pouco a gente porque foi em cima agora nós estamos tranquilos então eu posso trabalhar num horário mais tranquilo então amanhã tá aí a a confreira professora Jandira nossa contra alto estaremos de volta aos nossos ensaios muito bem tá muito obrigado a palavra com a acadêmica Marlene Calumbo boa tarde presidente e saudando o presidente eu quero saudar todos os demais presidentes de entidades aqui representadas e saudar os meus queridos colegas acadêmicos macadêmicos que a gente que é tanto bem a gente tem uma saudade quando vê Jane quando vê Jandira que tá aí sempre participando caladinha como sempre maravilhoso mas eu queria fazer algumas colocações muito rápidas primeiro dizer presidente Anderson o senhor hoje nos deu nos brindou com tanta aula espetacular de história tantos itens tão importantes que ficou difícil até acompanhar todos os dados que o senhor colocou e a sua participação é sempre brilhante mas hoje pra mim superou todas as minhas expectativas parabéns pela sua sapiência pela sua mente o senhor tem muito que agradecer a Deus pela memória fantástica que o senhor tem é algo extraordinário poucos são aqueles que tem esse potencial na sua juventude dos quarenta e poucos anos tem essa memória maravilhosa então receba aqui meu abraço porque realmente eu fiquei aqui entusiasmada fazendo colocando itens e entusiasmada com a sua capacidade inclusive o senhor falou em Ivan Valença o homem além de jornalista mas o homem que talvez mais entenda de cinema entre nós eu lembro muito de Ivan Valença criança no bairro Santo Antônio e ele amigo de João meu irmão eles travaram durante a vida assim um companheirismo muito grande em função da paixão que eles tinham pelo cinema e nós fomos criados muito assim ligados ao cinema meus pais gostavam demais e era a nossa diversão cinema São Francisco e depois com o tempo cinema Vitória cinema Rio Branco enfim sempre foi uma paixão muito grande depois eu casei com meu companheiro Calumbi era também um aficionado no cinema e nós frequentávamos bastante a locadora de Ivan e lá nós travávamos boas conversas sobre a história do cinema fazer o registro dos documentários de Porfírio e a sua pertinácia com o Museu do Cangaço é extraordinário isso dele também registrar que Jorge Carvalho tenha se nos brindado nos últimos dias com fotos maravilhosas e da sua viagem do seu percurso e Jorge que vontade dada a gente ter esse privilégio desse turismo que você fez turismo educativo e que fotografias maravilhosas o mundo da arte ganha além do escritor além do professor além do historiador nosso grande fotógrafo uma sensibilidade extraordinária eu fico apaixonada quando vejo todas essas fotos então eram esses mais ou menos os registros e também Jorge fiquei muito satisfeita quando você falou sobre o lançamento do livro sobre o professor Zé Antônio da Costa Meri eu frequentei enquanto estudante de pedagogia muito a casa do professor Zé Antônio porque eu fui colega de faculdade de Nildete em pedagogia e sempre e sempre eu estava frequentando e fui professora da filha mais nova deles é Luciana então eu frequentei por demais a a casa do professor Zé Antônio e ele merece todos os elogios inclusive a figura inesquecível dele do trabalho dele no colégio municipal da prefeitura nosso maior colégio da prefeitura o Vargas onde ele teve um papel assim fundamental e onde ele conhece inclusive Nildete né então participei muito da vida e Ginaldo fiquei muito satisfeita quando você falou sobre essas obras esses livros que contam um pouco da história da educação e me entusiasmei muito por esse último livro que você falou contando um pouco sobre a história e as crônicas os depoimentos de ex-alunos do colégio em instância do qual eu fui muito amiga convivi muito com a irmã Celina fomos parceiras fui trabalhei com ela 17 anos eu estava trabalhando no colégio Patrocínio São José com ela né então fiquei muito satisfeita que bom que a gente faz esse resgate tão importante da história da educação né da nossa educação então abraço carinhoso pra todos e dizer a Saracura que a gente tem uma diversidade em cada um de nós muito grande com relação a aquilo que a gente gosta na leitura e que a gente mais procura eu por exemplo dou com três livros que eu leio um pouquinho de cada um antes de dormir e de três autores totalmente diferentes uma que eu descobri que gostei demais que gosto muito de histórias dos italianos a história dos italianos me fascina muito a Babi Sette eu tenho três livros dela gosto demais dos romances dela de vez em quando bate aquela melancolia e a vontade de contar histórias de amor e brilhantes da cabeça de Nicolas Spark que ele vai na literatura vai para o cinema as obras dele vão muito para o cinema então eu gosto muito e concluindo a leitura também do livro de Ana Medina então eu diversifico muito minhas leituras fora que hoje a gente é bombardeado pelas mídias que a gente quase não tem tempo de nada Anselmo você estava brilhante ou brilhando não hoje sempre mas hoje você estava tão tão centrado tão compenetrado que coisa boa que não se não se contaminou pela pelo pó de arroz do Flamengo que o Flamengo recebeu ontem um abraço carinhoso amo vocês amo participar dessas reuniões firmino aí firme postando aquelas fotos antigas do galã esportista e tal enfim todos vocês são ótimos recebam meu abraço carinhoso e até a próxima com fé em Deus muito obrigado acadêmica Marlene pelas suas gentis palavras que me tocam de perto o coração eu tenho eu apenas me esforço de poder transmitir aos confrades e as confreiras aquilo que estudei aquilo que aprendi dessa forma eu quero mais uma vez agradecer a você com referência uma indagação eu gostei muito de quando o acadêmico padre Zé Lima declamou aí as quadrinhas com referência a memória de eu perdi muito da recolha dessas quadrinhas especialmente quando eu fui juiz substituto em Nossa Senhora da Glória que havia uma uma escrivã dona naí que conheceu que era muito vamos dizer assim era eu acredito que na sua mocidade tinha sido partidária também de de manhã e ela 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 cantava é é caxangás tá desse desses episódios todos da revolta de 1924 de 1929 da da participação de manhã contra os integralistas de Iel e ela tinha essas canções eu não sei se isso se perdeu no tempo se alguém tem ainda lá por dores e glória se alguém ainda tem referência a a a essa linha de pensamento que é caxangá tá esses poemas musicados né não sei se você tem alguma 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 referência aí se tivesse seria importante pra gente na academia a palavra continua franqueada doutor Anderson sim posso dar uma palavrinha boa tarde a todos abraço grande meu querido futuro presidente futuro governador do Rotary Club do distrito 4391 nosso grande escritor Sérgio Pano Jorge Carvalho fiquei muito satisfeito Jorge com a sua passada aqui por por Arapiraca né e certamente você passará outras vezes por aqui com certeza é o uso da minha fala é apenas pra justificar é umas fotografias que eu andei postando aliás uns uns vídeos que eu andei postando sobre a cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho e aí eu queria me justificar essa cavalgada ela começou em 2003 uns 50 53 cavaleiros e 3 amazonas isso foi uma ideia de um de um companheiro nosso aqui que ele achou que nós deveríamos fazer através de cavalgada o mesmo percurso que o fundador de Arapiraca Manuel André fez quando aqui esteve Manuel André recebeu uma sesmaria uma parte da sesmaria porque casou com a com a filha de um de um homem muito rico e ele lhe deu um pedaço de terra e nesse pedaço de terra Arapiraca estava incluída ele chegou aqui e construiu uma capela construiu uma casa construiu outras casas de moradores etc e construiu uma capela e a capela precisava evidentemente de uma de uma padroeira ou um padroeiro e ele como era devoto de Nossa Senhora da Guia disse bom eu vou encomendar uma imagem de Nossa Senhora da Guia em bom conselho e nessa época evidentemente só se andava a cavalo 1800 e alguma coisa só se andava a cavalo e Manel André montou-se no cavalo e foi encomendar a imagem fez a encomenda e onde ele foi encomendar em Bom Conselho porque Bom Conselho porque em Bom Conselho morava exatamente o santeiro mais afamado da região e daquela época ele encomendou e voltou tempos depois no prazo que o santeiro estabeleceu ele voltou a Bom Conselho de novo a cavalo para buscar a imagem de Nossa Senhora da Guia bom e o pessoal que ficou com os preparativos e tal ficou aguardando o retorno de Manoel André de Bom Conselho e quando se perguntava que deu Manoel André aí por uma boca só se respondia foi buscar a imagem da nossa padroeira foi buscar a imagem em Bom Conselho bom foi buscar a imagem em Bom Conselho e Manoel está trazendo a imagem de Bom Conselho e o resultado é que Nossa Senhora da Guia foi deposta e substituída por Nossa Senhora do Bom Conselho e nós fazemos essa esse trajeto esse percurso de cerca de 110 quilômetros todos os anos isso começou em 2003 nós fazemos esse percurso montado a cavalo este ano foram ficamos dois anos sem fazer por conta da pandemia e este ano foram 150 cavaleiros entre cavaleiros e Amazonas é um é um trajeto assim muito emocionante o bispo diocesano de Penedo o baiano Dom Valdemir Ferreira é recentemente nomeado bispo aqui da diocese de Penedo ele foi rezar a missa em ação de graças lá na cidade de Bom Conselho no convento das irmãs beneditinas lá e inclusive saiu a cavalo ele e o padre Paulo que é o o pároco aqui da nossa da nossa concatred concatred com catedral Nossa Senhora do Bom Conselho eles os dois nos acompanharam montados a cavalo e o resultado é que esta cavalgada é muito emocionante porque por onde a imagem da santa vai passando as pessoas colocam flores folhas nas ruas para que uma verdadeira romaria e o fato é que isso é muito realmente muito emocionante principalmente para mim que sou católico e já acompanho há muitos anos essa cavalgada das 19 cavalgadas eu deverei ter participado de pelo menos de pelo menos umas 16 cavalgadas então este ano foi exatamente um ano muito bonito e muito bom a festa foi muito boa é ela nós pegamos a imagem lá na cidade do Bom Conselho trazemos essa imagem o percurso é feito em três dias à noite ou quando nós paramos para almoçar a imagem fica em alguma igreja ou capela da da região quando é para pernoitar a imagem dorme na na pernoita lá na na igreja no outro dia se retoma o trajeto então para chegar aqui em Arapiraca no dia nós saímos de lá dia 31 31 de janeiro 31 de janeiro 1 e 2 para chegarmos aqui no dia 2 que é exatamente o dia do início da festa de nossa do encerramento da festa de Nossa Senhora do Bom Conselho quando acontece uma procissão este ano não foi feita procissão foi feita uma carreata com a santa e tal mas estava lá o bispo diocesano de Penedo o pároco o pároco aqui de Arapiraca o padre Paulo o prefeito da cidade e receberam exatamente das nossas mãos a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho quem gostar de montar assim como a Luzia por exemplo eu faço o convite para que no próximo ano venha para cá será minha hóspede certamente com o nosso estimado presidente Anderson e se não aguentar fazer o percurso todo pelo menos sai montada de Bom Conselho e chega aqui em Arapiraca montada também é muito bonito uma festa muito muito assim faz parte já do calendário religioso porque é uma festa que a igreja católica a diocese de Penedo incorporou e faz parte do calendário turístico e cultural de Arapiraca porque a Secretaria da Cultura também incorporou a nossa festa bom foi abusando da paciência de vocês que eu fiz acabei de fazer esse relato muito obrigado pela paciência e é um prazer sempre muito grande retornar aqui e ver esses rostos tão bonitos tão simpáticos e ouvir tanta sabedoria muito bem Firmino eu fiquei apenas curioso em saber não é essa resistência de desses cavaleiros entre eles você porque o percurso não só porque eu conheço bem aquela região ali o percurso não só porque é um pouco longo mas também você tem que enfrentar a Serra das Pinhas não é? isso é verdade esse é o grande terror dos cavalos esse é o grande terror dos cavalos e dos cavaleiros enfrentar aquilo ali até lá bom conselho e faz faz-me lembrar se o Pofírio estivesse aqui na sala ele ia contar alguma história dos cangaceiros lá dele porque era era rota de cangaceiro aí a Serra é verdade as Pinhas bom conselho bom conselho no próximo ano no próximo ano estarei lá venha mesmo venha mesmo e não precisa trazer nem cavalo pode deixar que eu arranjo aqui um cavalo bem mansinho tá bom então com esse relato muito importante para a a a religiosidade da sua da sua região muito receba assim os nossos aplausos pela pela sua pela 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 carvalgada aí a palavra continua franqueada não gostaria pois não a boa tarde presidente demais acadêmicos acadêmicas aqui presentes confrades e confreiras do mar que visitantes gostaria doutor Anderson de somar os comentários que foram feitos hoje lembrando a memória do José Antônio da Costa Melo como foi colocado aqui que hoje brilhantemente sem dúvida nenhuma será apresentado através desse em comemoração ao seu centenário de nascimento o lançamento do livro com esses escritos poéticos né e a forma como o senhor também né colocou os traços perfilando todo o aspecto biográfico desse grande homem que fez assim muitas histórias aqui e reconhecimento pela nossa cultura sergipana me somo também presidente aos questionamentos colocados aqui pelo nosso acadêmico José Anselmo de Oliveira né que lamentavelmente tivemos essas notícias aí durante toda essa semana e acrescento viu com o frade José Anselmo que eu vendo os nossos telejornais toda aquela matéria que foi frisada durante o acontecimento que estava tendo ali naquele momento foram por testemunhas feito isso anteriormente né muito embora a televisão começou a publicar depois então é lamentável de fato como o nosso acadêmico José Anselmo falou né essa triste notícia que o nosso país vem passando com tanta violência né com tanta falta de humanidade em relação a essa questão que infelizmente ainda perdura sobre os preconceitos sobre a questão do racismo então foi muito bem colocado com o frade Anselmo e somo também em relação a essa situação e parabenizar também ao nosso confrade né do Marcos José Ginaldo de Jesus que colocou essas obras né e mencionou também todos os aspectos que fala aí sobre a nossa historicidade a nossa cultura a nossa religiosidade e mais uma vez também volto a parabenizar o nosso confrade Anselmo de Oliveira pelo prefácio feito né pela através do livro da nossa acadêmica Ana Maria Medina os escritos ou tonais de forma muito brilhante de uma forma leve como a escrita dela e foi apresentado aqui nessa tarde hoje esse prefácio lido pelo acadêmico Anselmo de Oliveira é só isso presidente minha colocação hoje é tarde muitíssimo obrigada a cada um de vocês obrigada presidente quero quero registrar aqui o retorno também da nossa confreira Cris Sousa que se achava ausente por motivo de de saúde então agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão essa reunião da academia convocando outra para a próxima segunda-feira